Nós vamos lá, gente, eu tenho uma boa noite, eu quero com vocês Vamos, gente, eu vou Minhas caminhas Camasso, eu vou Vamos, gente, eu vou Vamos, gente, eu vou Vamos, gente, eu vou Vamos, gente, eu vou Tanto tempo, meu senhor Eu nos vemos sem creer Já não sei que o tesoro vem Esperabas ver-me forte A verdade é que eu vou Vamos, gente, eu vou Vamos, gente, eu vou Vamos, gente, eu vou Vamos, gente, eu vou Que bella que me cuentas E se acaso te le cuentas Que me digas la verdad Que no se lo digas a ela Que vivo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar Que no se lo digas a ella Que se me apagou un estrella Queremos ser o amor Queremos ser o amor Queremos ser o amor Para ti Para ti Queremos ser o amor Queremos ser o amor Queremos ser o amor Que vivo na mesma boca Que uso na mesma roupa Vivo na mesma roupa Que vivo na mesma roupa Que se agrava onde está ela Dime que eu saia de um amor Que vivo na mesma roupa Que vivo na mesma roupa Que uso na mesma roupa Que vivo na mesma roupa Que vivo na mesma roupa Que se agrava onde está ela Dime que eu saia de um amor Triunfador I won't, won't